Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola verde, número 3. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha o prêmio a partir de 3 acertos no Super 7. Bola marrom, número 4. Jéssica, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo aí. Sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola preta, número 7. Você ainda tem chances. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola marrom, número 4. Bola no suporte, o globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola preta, número 7. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência tem doplacena. Boa sorte para você que apostou. Bola verde, número 3. Jéssica, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Você ainda tem chances. O prêmio está acumulado, pode sair para você agora. Vamos sortear o número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola azul, número 5. Obrigado, Jéssica. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 563 do Super 7, na coluna 1, 3. Coluna 2, 4. Coluna 3, 7. Coluna 4, número 4. Coluna 5, 7. Coluna 6, 3. E coluna 7, número 5. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.